Filma assim, ó Ó, deixa eu filmar o avião primeiro Porque é o seguinte, é a última vez que vocês estão vendo esse avião E eu nem sei se eu vou ver minha câmera mais Vamos lá Vou encaixar aqui, ó Desse lado aqui E adeus avião Aí, peraí, agora eu vou mostrar a você Beleza? Peraí, fica aí, você vai voar aqui Você joia Aí, aí você Bora Ótimo E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal